e mais uma vez pessoal aqui no capril são rafael sorobim pé o capril de seu severino das cabra leiteira como vocês sabem não precisa nem eu tá dizendo eu amo tá aqui nesse capril de seu severino eu gosto demais se pudesse eu vinha toda semana aqui duas três vezes por semana fazer vídeo aqui aí eu venho de uma vez duas vezes por mês mas eu amo tá aqui no capril de seu severino e ele tá aqui ajeitando as cabras. Bom dia seus meninos. Bom dia Bento, tudo bom Bento? Tô bem e você? Eu tô em pé graças a Deus. Graças a Deus né. É um prazer ter sempre o senhor por aqui ajudando aí o capril São Rafael agradeço de coração quero agradecer ali a dona Angélica. A Angélica tá por aqui eu chamei ó. Ela tá por aqui hoje também dona Angélica minha esposa. Eu vou mostrar aqui umas cabras novas que chegou aqui Bento. Hum. Esse reprodutor. Esse reprodutor é novo também aqui né? É novo. Olha. Esse reprodutor é novo. com documento. Esse tem documento. Agora o documento dele tá provisório dentro. Provisório como é esse negócio provisório? Provisório é porque é pra vir o definitivo. Definitivo. Aí também a quem eu vendeu eu não prometo definitivo não. Você tá entendendo? Entendi. É igual o rapaz lá que vendeu a mim já falando isso. Entendi. Ele falou que não... que não... não garantiu definitivo. Quero agradecer aí o seu Edivaldo de Minas Gerais. Esse bode vem de Minas Gerais? Vem de Minas Gerais. Esse bode e algumas cabras que você vai mostrar aqui depois? Esse bode o documento dele é muito bom velho. Hum. Muito bom mesmo. É porque eu sou matuto e entendo muito documento. Mas o documento dele é bom. Ele veio da... ele é da Prata. É um capril da Prata que tem em Minas Gerais. Hum. Ele veio de lá. O rapaz falou lá que deixou muito seno desse bode lá. Então é um bode de qualidade né? É. Então é um bode. É muito bom. É. Aí chegou aqui já... já tá cobrindo umas cabras aí já graças a Deus. Pô. Você tava mostrando a linha. Da gente começar a gravar aqui ele... já botou algumas cabras aqui. Ele já tava cobrindo alguma senhora né? Essa cabra aqui eu comprei a Dona Rosa. Dona Rosa? Foi. Dona Rosa é de... eu tô com a dor de braço. Dona Rosa ela é de... Santa Cecília. Santa Cecília. E quando eu comprei essa cabra eu pensei que tava luxura. Tá a gente comer as coisas. Não tá não. Ah não. Quando chegou aqui... ela já... só perreou. Foi bom que o bode... Cruzou. Cruzou ela né? Cruzou ela né? Por isso que eu não gosto de garantir. O senhor tá direto também não garantiu não né? Eu sei. Eu sei. O bode cruzou ela. Bora Rafa. Tudo bom Rafa? Tudo bom Rafa? Hoje tem escola não né? Hoje tá por aqui. Hoje o Rafa apresenta as coisas aqui. Bom dia Rafa. Aí o bode cobriu ela e pedi a Deus que ela fique né? A mochada dessa vez né? Dessa vez isso. E qual é as outras cabras que vem lá junto com o bodão de Minas? Ela tá ali do outro lado. A gente vai mostrar ela. Daqui a pouco a gente mostra lá né? Tem esse aqui pra vender ó. Se a pessoa se interessar eu vendo até aquele bode ali Rafa. Esse ali? É Cristiano. Esse aí é Cristiano. Cristiano. É. Qual dos dois? O pequeno. Pode ser o... O de ponta. O de ponta né? Olha aí esse chifuro ali ó. Correu. Correu. Escapou Rafa. E eu quero mostrar também aqui uma marrazinha que eu dei a Rafa. Oi lá. E ela tá já parindo dentro. Cadê ela seu senhor? Eu vou... Eu vou pedir pra Rafa tirar... Pegar uma faquinha pra tirar a pia do pé dela. Pronto. Tira aí. Essa daqui tem registro? Registro também. Sim. A gente vai mostrar aqui. As que tiver registro senhor senhor. O senhor vai dizendo. E quem quiser pessoal interessados aí. É só entrar em contato aí com o seu servidinho. No momento eu só tenho essa aqui com registro. Só essa aí com registro. E o bodão? E os dois bodos. O senhor senhor viu nesse bodão aqui. Que veio agora de Minas. Se aparecer interessado. Você vendo ou vai dar um tempo com ele? Dependendo eu vendo. Agora o bodão parece um bezerro. É grande demais. Enquanto ele estiver aqui o senhor vai aproveitando né? Botando ele com as cabras né? É. Mas se aparecer interessado. Eu vendo na hora. É só entrar em contato com o seu servidinho aí. É um bodo bonito. Eu tô vendo aí. Tirado né dentro. Grandão. É bonitão. Eu vou mostrar aqui também um bodinho que ele é filho de carneiro. Eu vi. Quando ele ia chegando eu vi aqui. Ele tá ali ó. Ô Alex. Pega ele ali só agora. Alex tá por ali. Pega o filho de carneiro. Ô seu servidinho. Olha ali. Olha aí Rafa no teu pé. O bode filho de carneiro. Pega ele aí. Pronto. Ô seu servidinho. Aí no caso. É isso aqui ó. Ele é filho de carneiro. No caso ele é filho de uma cabra daqui. É filho de uma cabra daqui. É filho de uma cabra daqui. Mas filho de carneiro. Ele lá onde ele vivia lá. Tem muito carneiro Beto. É lã. Isso é lã. Aí ele é filho de carneiro doping. É lã uai. É bonitão aí. Alex tá por aqui. Bom dia Alex. Tá bom né amigão. Tô bom. Tô por aqui viu qualquer coisa. Manda as ordens. Aproveitar aí pessoal. Pedir que vocês se inscrevam aí no canal Lugares que eu ando. No canal Capriu São Rafael. Canal 5 Busca Pé do nosso amigo Alex. É. Valeu Alex. Valeu. Aí ó. O botão dele aqui. Já tá para vender também. Vou botar a porta dela para a gente mostrar ela. Pronto. Porque a Rafa é uma marranzinha. Aí no tempo passa tão rápido né Ben. Olha aqui pessoal. No caso aqui é aí solteira né. É. As que tá amoljada. Essa aí é. Essa aqui é Priscila. Priscila. É a que você deu a Rafa. Foi. Eita. Minha bonita. É a minha assombrada. Isso é daquela raça é. É Pardopina. Pardopina né. É. Olha. Olha o brada que essa marranza tá fazendo. Olha. O senhor sabe quando ela vai parar não. Não. Eu não marquei não. Olha. Olha. Mas falta pouco. Eu acho que ela nem tem muda. Tem a primeira muda. Primeira muda. No caso é uma marranza também. É. Primeira muda. A muda vai ficar fria. Olha o bradinha dela. Tô vendo. No caso essa é de Rafa. É de Rafa. É sua Rafa essa aí. É. Não vende não por enquanto. Não. Não vende Priscila não. Por enquanto não vende não. Priscila não é pra vender aí pessoal. É bonita a marranza aí de Rafa. Já parindo. Mais algumas você não vende pra mostrar. Eu vendo. Não vende. Não vende. Agora essa aqui eu não vende não. Essa daqui. E a cabra lá que eu falei. Que vai ajeitá-la pra. Eu vou dar uma ajeitadazinha pra levar ela pro torneio. Que Deus quiser. Aí a qual você não vende essa aí. Não. Essa aí. É de Rafa. Tá aqui. Só se Rafa quiser. É. Mas fica pra aumentar aí o plantel de Rafa. Atenda aí seus filhos. Atenda aí. Olha aí ó. Que chão bonito o bordão aqui. Oi Maria. Essa aqui é pardopina também é Rafa? Ó. Essa aqui. É pardopina. Pardopina também ó. No caso seu civilino hoje tá com pardopina. Tá com sani. Essa aqui é. Alpina americana. Alpina. Parda americana. Parda americana né. Aquela preta ali. Brita. 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 E tem essas também é Brita. É. Essa preta aqui ó. É bonita né. É. Bem diferenciada. E o bordão aqui só arrodeando as cabras. Muito bonita aqui os animais do seu civilino. Vamos lá vocês vindo. Vamos mandar um alô pro pessoal que ajuda aí. Bora. Vai pra lá Rafa. Porque tu manda alô pro pessoal também. Agora né. Teve um rapaz aqui que é de. Esqueci. Eu tive a forma de mandar um alô pra ele. Se eu não noto eu me esqueço. Mas ele flutou. Ele botou um comentário no vídeo que foi. Foi naquele. Naquele que eu fiz. Que você mandou. Que eu botei no meu canal. A gente viu. Depois a gente olha né. E se diga seu civilino que manda um alô pra mim. Que eu sou muito fã dele. Pronto. Depois eu olho até no seu celular aí né. Pronto. Eu quero mandar um alô pro irmão Sandro né. O irmão Sandro que ajuda muita gente. É. Ajuda muito. O filho dele Ismael. A esposa dele Irmã Sandra. É. Luciano da Mercedinha. O filho dele Luciano Júnior. Eu agradeço muito esse pessoal. E a gente vai lembrando do nome do pessoal. Pra dar um alô. E vai falando. A gente vai mostrando nas cava. Quando lembrar a gente fala. É. Marchando no YouTube. É. Marchando no YouTube né. Marchando no YouTube tá ajudando aí. Sempre divulgando na vida. Divulga. Em todos os vídeos que ele faz. Ele fala. Do meu canal. Do seu. Isso é muito bom pra gente. Não é Bento. É bom pra gente. É bom pra ele. É bom pra nós tudinhos. Eu fui lá em Carol esses dias. Eu tava pensando sozinho esses dias Bento. Carol pede tanto aquela bota internal. Comprar uma bota pra ela. Não é. Essa semana que ele tava com a bota de Carol. Era Elias. Elias. Lá de Santa Cecília né. O pai dele. Zé Hilton né Rafa. Zé Hilton. O pai dele. Eu tô assistindo os vídeos lá de Elias tá. E vamos pedir a Deus que os inscritos de Elias assumam né. É. Eu veio humilhar o primeiro vídeo. Quem fez foi você. E tal. Explicando as coisas. Junto com o Rafa. Vamos lá com o pessoal lá. Vamos falar no canal de Elias né. É. E ele pediu pro seu olhar rapaz. Nós vai. O nome do canal do Elias é o canal do Elias né. Capri do Elias. Capri do Elias. Olha lá pessoal. Ele mostrando as cabas lá. Tem vídeo de seu civilim lá. Eu quero mandar também um alô pra Júlio César. E suas criação. É. Aqui de. De. Frei Miguelinho. Júlio César. É caba boa também viu. É um. Aquele molecão. Aquele molecão. 14 ou 15 anos. Mas um caba esperto. Eu queria que Rafael fosse igual a ele. Mas ele não Rafa era não. É. Não. Mas porque. Rafael é um pouco meio desligado. Ah. Tem um camarada que não é. Que nem. Que nem Júlio César. É mais enrolado. É porque ele não tem preguiça. Ele quer crescer na vida. Né. Assim. Falando de Rafa. Nunca agradeço. É. Tem que agradecer por. Agradeço a ele. Agora eu. Eu me inspiro muito também. Em. Júlio César. Júlio César e suas criações. Tudo. É. Ele sozinho. Mostra. Eu sempre peço a Rafa. Para Rafa chegar aqui. E dizer. Meu pai e minha mãe. Foi trabalhar. Eu estou aqui. Vou fazer um vídeo desse Bob. Vou fazer um vídeo da Marrazinho. Que meu pai me deu. Que ele colocava no canal. E era um incentivo a mais. Até para as crianças. Né Bento. Para ele também. Para ele. Tanto o Capril. Que nesse canal. É dele. É. A gente trabalha para os filhos da gente mesmo. É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hoje vai sair muito vídeo aqui. Que a gente vai fazer da de leite. A gente vai fazer da do Soutier. Né Bento. Vamos fazer de tudo. Vamos. Vamos lá para as. Para as de leite agora. Depois a gente faz outros vídeos separados. Mas vamos vender. Vamos. Vamos lá para as de leite agora pessoal. Que a gente mostra toda a criação. De seu Siverino. Em um vídeo só. Lembrando que. A grande maioria aqui. É tudo. A venda. Tá tudo a venda viu. Só uma ou duas. A de Rafa por exemplo. E uma que ele comprou. Diz que ele vai. Ajeitar aqui. Para. Levar aí. Para um torneio leiteiro. Vamos lá para. Para as de leite. Né pessoal. Deixa eu ir aqui direto. Seguindo seu Siverino. Aqui. Olha. Esse aqui é de esperança. Esse. E esse aqui. É as filhotinhas de esperança. E essa daqui. É macho e fêmea. Macho e fêmea. É. Qual. Dado em esperança. Não. Essa daqui. Eu estou com uma dor no braço. Ela disse não. Eu estou com uma dor no braço. Muito grande. Aí eu estou podendo pegar peso não. Mas deixa eu ver aqui ela. Olha lá. Pega lá para nós ver. E aqui já é. As de leite aqui pessoal. Deixa eu pegar lá. Eu acho que ela deve estar lá junto. As de leite. Vamos lá. Vamos lá ver. Vamos lá e a gente olha. Abra aqui. Para nós passar. Vamos lá. Cuidado. É. Cuidado para você não passar. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. Porque tem que abrir para lá. Vamos lá. Vamos lá. Ar de leite. Deixa eu passar aqui. Aí vocês viram. Passa e vem. Pronto. Olha aqui. Ar de leite pessoal. Olha aqui. Ar de leite. Esperança está por aqui também. Né? Tá. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha a situação dessa aqui. Angelo. Olha aí. Como é que uma cabra dessa vai ser ruim? Pingando no leite aqui. Essa aqui seus meninos. Foi. Olha aqui. Olha aqui. Já está na luta aqui. Limpando um coxo. Ajeitando uma coisa e outra. Vai colocar a ração aqui agora. Para. Para as de leite aqui pessoal. Deixa seu veneno chegar aqui. Para a gente. Continuar conversando com ele aqui. Olha aqui pessoal. Vamos. Seguir por aqui. Essa aqui. Essa é Sabina. Essa é Sabina. Está vendida já? Está vendida. Vendeu ela. Não foi? Sabina é a que da outra vinda. Bebeu o leite dela aqui pessoal. Do Rio de Janeiro. Agora manda ele vir para os caras logo. Para os caras não ficar. Se Deus quiser. Ajeitar para a milho levar lá. Olha aqui. Isso aqui é Cílio. Cílio é? Cílio. De milho. Cílio de milho. Cílio de milho. Essa ração aqui é para as leiteiras. A de leite. Você completa com mais alguma ração ou não? Aqui eu coloco um pouquinho de. A ração de leite dela. Hum. Bota um pouco de soja. Um pouco de purina. No caso. Para a ração de leite. Essa daqui foi a que veio. É cheiroso né? É cheiroso né? Cheirinho. Essa daqui foi a que veio de viagem lá de mina. Junto com o bode. Foi. É a cor que você disse que vai ajeitar para. Eu vou ajeitar essa daqui ó. Para levar para o torneio. É. Ó. Eita. Bensa a Deus ó. Essa vai ser meu xodão viu? Ó. É bonita né Bento? É ó. Já foi tirado o leite dela já? Hum. Já foi tirado? Não. Tirou o leite dela não. Tirou essa noite. Quanto de tarde. Olha rapaz. Que bicho bonita. Bensa a Deus. Ela está um pouco sentida. Que ela está ainda. Fizeram uma cirurgia nela. Eu veio para mochar né? É. Aí. Aí essa aqui por enquanto o senhor não vai vender ela não? Não. Aí vem essa daqui ó. Essa de lá também? Essa daqui nem muda tem Bento. Tem umas duas dessas que não tem muda não. Olha. Ó. Bonita né Bento? Bonita viu? Essas cinco cabras tem não. Mas agora. É uma pessoa só vindo no documento. Tá vendo aí? É. Não. No carro já não tem documento não. Tem não. Tem não. Tem não. Tem não. Aqui pessoal. O rapaz não mandou pra mim. Tá no papel. Vai ter não. Essa daqui Bento. Olha aí. Muito boa essa cabra. Maguinha desse jeito. Essa aqui tá. É a mãe do Bodinho que é. O maior brado é essa cabra. Tô vendo ó. Ela anda com as pernas abertas aqui. Ó. Ó. Tá vendo? Pensa Deus. Ela é a mãe do Bodinho. O Bodinho dormiu com ela. Não tem ela aqui? É aquele Bodinho macho e fêmea. Não. Não. É o de carneiro. De carneiro. Bonita aqui. Bonita. Essa daqui já tá vendida. Já tá vendida também essa aqui. Vou pegar essa aqui segunda-feira lá em. Lá em Santa Cruz. Em Santa Cruz? É. Após segunda a gente ficou lá. Quero mandar um alô pro meu amigo pequeno. Pequeno. O senhor viu o casal de Bodinho que eu comprei a pequeno. Vi. Aí o Bodinho já tá vendido. Pequeno se eles querem em vertentes. Eu vou entregar em vertentes. Eu vou entregar em vertentes. Pequeno é de Santa Cruz. Santa Cruz. Você vai buscar o casal de Bodinho lá. Eu vi você fazendo um vídeo. Dizendo que já tem vendido. O Bodinho tá lá em vertentes. Não. Tá em Santa Cruz. Eu vim entregar em vertentes. Já da viagem já entrega em vertentes né. Ainda vai fazer um vídeozinho lá se Deus quiser. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Olha aqui ó. Essa aqui tá vendida já. Tá vendida. Tirada boa. É porque eu tô com um braço muito grande. Mas a tirada dela é boa Bento ó. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tá com esse braço meio desmatelado. Mas por quê? Por quê? Ô Bento. Eu cortei no Palma. Fazia tempo que eu tinha cortado palma. Eu cortei um bocado de formagem aí. Eu acho que deu um problema nenhum. E essas cabras aqui... Eu vou apresentar aqui. Olha lá. Já vendemos já. É. A gente mostra tudo. A gente mostra tudo. Essas cabras aqui é uma medida de leite delas É o que? Um litro e meio, um litro e todo É porque depende, né? Você não sabe ainda Essa é sabida E eu peço a Deus Eu peço a Deus também Que essas que chegou de viagem Seja boa Uma coisa bonita Essa é bonita Essa foi a que a gente tirou o leite naquele dia Mas daqui a pouco é como toma Toma também E nós fazemos um vídeo aqui depois, um pouco tirando E nós toma também Mas no caso, essa vida está vendida Está vendida quanto o litro? Nas duas tiradas Nas duas tiradas, eu acho que a Sabida está passando de 4,5 Está passando de 4,5 Tirada boa, até a tirada muito Não, isso eu vi que A gente tirou naquele dia, a gente vai tirar aqui E ainda é filmar a dona Gera Tirando leite de Sabida hoje E a esperança, o líder já presta para o cabelo beber Apoia, apoiar com a regulação O bebê de esperança, a barra do solteio Já quem ganhar vai levar, pelo menos um copo de leite dela eu bebo Aí a gente tem tomada, né? É Mas está aqui E a muita coisa também Coloca ali para a gente comer para o escuro É Olha aí, pessoal Bonito demais Acaba de ser servindo aí Manda mais abraço para o povo aí Depois você olha o canal aí Vou olhar, vou mandar para dar uma olhadinha Para a gente mandar um alô aí para o pessoal, né? Para a turma Mandar um alô para aquele José Nilo de Paudalho Gente de primeira Acaba bom, acaba bom É Gente de primeira Mandar um alô para, deixa eu ver o que mais Aqueles que vinha lá aqui Que são de Carpina Marinaldo Marinaldo, Marinaldo Marinaldo ele é gente de primeira qualidade Marinaldo Ele está sempre postando A gente bota o vídeo e ele vai lá e bota comentário É, Marinaldo Tem um irmão aqui, mas ele Eu esqueço o nome dele Se ele estiver vendo agora Ele sabe como ele está falando dele Quero mandar um alô Com o meu amigo Beto Beto Beto, Beto é de De gravatar Eu tenho o prazer de vender Eu tenho o prazer de vender umas cabras abertas Vamos, vamos Olha Alex colocando aqui Vamos colocar a ração Elas correm, né? A gente não quer dizer Essa ração que ele está colocando aí é o que? Essa daí é servada com Com Pó de agudão e xerén No caso é a ração que vai servir para as cabras leiteiras Leiteira Aquela soteira que a gente mostrou no início Você não colocou soja nem Ah, entendi Essa é a ração mais para as cabras de leite Olha só uma rodinha linda Só para vender Olha Não é bonitinho, né? Essa aqui eu comprei com meu amigo Alexandre Ele falou que ela vem da Prata Ali na Prata tem animal bom Tem um capril lá Acho que é o capril do Hugo, né? Hugo da Prata Hugo da Prata Isso que é muito bom Não tem vontade de ir lá fazer vídeo lá Nosso amigo E qualquer dia eu vou Quem me chamou já, amor, de fazer um vídeo lá Foi Um rapaz que trabalha para a Brecha Eu esqueci o nome dele Brecha de Jatau também é É coisa boa lá em Abrecha, né Alex? É Tem muita gente da Prata que é criador de cabra aí Nossa cabra é topada lá Bonita demais, viu? É isso aí, pessoal Apresentar mais alguma coisa? Mais uma, seus filhos? Mandar um abraço para a turma aí Eu vou mandar o Rafael notar ali Para a gente mandar um abraço para o pessoal Manda ele notar lá É isso aí Só um momento aí, pessoal Daqui a pouco a gente vai fazer um vídeo também Tirando leite das cabras Eu quero beber mais uns dois copos de leite de cabra por aqui Por que, Alex? Está com fome? O cabra Ah, mas depois já tem uma café É porque o leite de cabra é muito forte O cabra não tem que ter cuidado É forte, né? Tem que ter cuidado Deixa a Rafa chegar aqui Vamos lá, pessoal Vamos seguir por aqui Seu Severino mandou o Rafa pegar o celular ali Para nós mandar Alô para a turma aí Que está pedindo, né, pessoal? Quem fala muito da gente também Seu Severino, no canal Nos comentários É Marcelo 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 Cabral Que comprou os bichos a você Ele vem agora em janeiro, né, Bento? Ele vem para cá Ele vem para cá Ele vai vir morar em janeiro Ele vai vir morar aqui Em Recife Em Recife Ele vai vir aqui para ele pegar as marrasinhas dele Esse Eu faço questão de conhecer pessoalmente Marcelo No dia que ele vir Peça para ele não vir nem no domingo Nem em uma segunda Que eu tenho tempo nos outros dias Pronto Eu faço questão de conhecer Marcelo Cabral É, gente de primeira É Eu agradeço sempre para ele aí Que ele Confia em mim, né, Bento? É Ele fala muito também de você De vez em quando A gente conversando muito É Seu Chico Seu Francisco Seu Francisco E esse aqui, Bento Não sei se o seu telefone vai pegar ele, ó O nome dele é Seu José Rodrigo José Rodrigo Ele é daqui da Ele falou o nome aqui Ele é daqui Da praca de Frei Miguelinho Assista a gente Assista direto O Jão dele Mora em No Rio Comprou Eu tenho o prazer de comprar aqui Aquela toja Não sei se você lembra A toja A toja Tem a filha dele aí Que é A noiva do Rafael do Rio Que ela sempre assiste aí Os vídeos da gente Eu agradeço muito esse pessoal De coração E tem seu Francisco, né? Seu Chico Seu Chico Seu Chico é gente boa Não como ele falou comigo, não Quero mandar um abraço para ele aí Que Deus abençoe, seu Chico Tudo de bom Com certeza a parceria Que ele fez com o Clécio lá Da Cecília Está dando certo, né? Está dando certo, né, Bento? Quero mandar outro também Para a dona Dona Quitera aí Do Recife também Do Recife, Camaragilho Esse dia ela comprou As cabrinhas Eu agradeço ela de coração Falou, dona Quitera Tudo de bom Dona Quitera O senhor gostou também De falar dela Logo ela comprou Cabrinha Você e começa nos vídeos, né? Semana passada Ela comprou uma cabrinha E tem aquela também Que comprou o Bodinho Não sei como é que está o Bodinho Qualquer dia eu vou pedir Para ela mandar o vídeo Do Bote Mas não delas Dona Verônica Dona Verônica Que ela veio aqui Que a gente falou aqui com ela Foi E agradeço muito esse pessoal Quero mandar uma lua Para o meu amigo Cidrinho Cidrinho Da Margana, né? Cidrinho da Margana Pegou a cabrinha Você comprou ele já? Peguei não A culpa vai buscar Que nem ele vende ela de novo Não Sim Eu filmando a feira aqui De De Surubim hoje Quem estava lá Com as cabras Dando mais Três horas Três horas Era quatro Era Maria É uma senhora Uma magra A gente falou muito De você lá No vídeo hoje Dona Maria Aquela cabra Banguela Foi dela Ela está com ela hoje Eu fui lá na feira Que eu fui levar um negócio Lá para o Raul Mandar uma lua aí Para o Raul do Bob Para o Raul levar lá Para a dona Quitera E eu vi ela Maria Ela me ofereceu Até aquelas cabrinhas Hoje Ela estava com cabra bolada Uma cabra com branco Preito Bonito, né? Com ombro e preto Dava três reitos de leite Garantil lá Bonita toda As cabras Maria compra o que é bom E vende o que é bom também É Mas a gente vai dar uma lua aí Vamos falar com o Rafa aqui agora Cadê o Raul? O povo aí Que está aí O nosso vídeo O nosso vídeo Nosso último vídeo, né? Vou dar aula para todo mundo Que comentou lá É Claro Claudinho Pereira Boa noite, meu amigo Sou de Ibaúba Qual o valor dessas cabras? Entrando em contato com o seu 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 filho Ele passa, né? Passa o telefone aí, Raul? O telefone está aqui, seu seu filho O telefone está aqui embaixo Você entra em contato com o seu seu filho Ele não vai passar o preço das cabras todinha aí É Clayambanglog Boa tarde, meus amigos Ovelhas muito boas Também criou cabras Saudações, cabras Wanderlei, nin nin Boa noite, meu amigo Parabéns pelos animais Deus abençoe vocês Vida no campo Yasmin É a primeira cria Muito bonita Parabéns Yasmin, quem é a cabra? A cabra É a cabra Primeira cria Cadê Yasmin? A cabra Yasmin Agora pegou, não foi? Ela está aqui Yasmin, a minha bonita Eu acho que foi uma cabra novata Que chegou aqui Eu vou ter o nome dela E a Armin Isso aqui é o último vídeo Foi o último vídeo Foi o último vídeo que fizeram, foi? Tem essa daqui, ó Essa é a maior coisa ali daqui Eu vou ver Como tem o nome dela E a Armin Olha aqui, essa é bonita Ontem noite, olha aí Olha Bonita, não é, Bento? Que coisa Está cheirigando o peito dela Está cheirigando, não é? Está cheirigando, não é? Ela deitou aí e impressou um pouquinho Aí fica saindo, né? O nome dela é cigana Cigana Aqui eu não esqueço o nome dela, não Cigana Olha a cigana aí É bonita, não é, Bento? É a bonita do barro, viu? Olha, daqui a pouco a gente Fala um vídeo aqui na leiteira também, né? Fale a hora É aí Quero mandar um alô também Para o meu amigo Neto Neto? Foi Quando eu postei o vídeo Dessas cabras, Neto Isso agradou muito Das que você trouxe Foi, que eu comprei Aí eu postei o vídeo Das duas cabras Isso agradou muito Eu vou dar uma ajeitada nelas aqui Quem sabe que futuramente Eu posso até vender Ah, até mesmo a ele, né? Aquelas ali, pessoal Que chegou lá de Minas Seu servindo Vai dar uma ajeitada nelas aqui Mas depois vende Seu servindo vende tudo As que eu deixo é vendida por aqui Mandar um alô também Para o meu amigo Fábio da Bahia Fábio é uma pessoa É um Ah, seu Fábio, né? Ele comenta muito Ele está no grupo da gente É, ele comenta muito E eu agradecer de coração De coração dele Mandar um alô Para todos do grupo Lugares que eu ando, né? Tem mais de 200 pessoas lá Baixinho, meu amigo Pital Baixinho, Pital É O pessoal, ele Ajuda muito o Capriu São Rafael E ajuda o canal Lugares que eu ando Marcos, Vista da Cecília, né? E graças a Deus, Bento A gente agradece muito a Deus Que está chegando e sendo inscrito Falta mil e poucos Falta mil e trezentos Se eu não me engano O mês que vem Eu quero dar esses brindos ao povo Se a gente não der o mês que vem Que é novembro É novembro, né? Daqui para janeiro Eu quero dar esse brindos Agora vai chegar primeiro É porque agora novembro e dezembro Vem as finales de uma das sete do domingo Aí vai atrapalhar Aí eu quero fazer Aí eu quero fazer a live Aqui na sua casa No domingo No domingo, pronto Aí talvez em janeiro Nós iremos dar o povo aí Pronto, pessoal Daqui a pouco Daqui a pouco a gente Faz um vídeo aqui De esperança Essa aqui É a esperança Amarrando o sorteio Daqui a pouco A gente faz um vídeo dela aqui Seu civilismo Você já tirou o leite de esperança? Não 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 Tu sabe quanto a vida ela dá, não? Não Olha aí A gente tem uma base mais ou menos Mas é pouca É bom a gente tirar pra ver Pra ver, né? Pronto, pessoal Essa aqui é Essa aqui é a esperança Se deixar os cabritos fora dela Em média de três litros Três litros Se deixar ela sem os cabritos No caso, né? Mas vocês estão fazendo vídeo E bota muitos cabritos Pra ficar com ela, né? É É média de três litros Ela dá, pessoal Alex aí Tá cuidando aqui E as minhas aí, é? É Olha aí, olha E as minhas aqui Primeira cria É não? É não Ela já terminou a muda dela Agora é boa com força E é? Caba de três cria Caba de três cria? É E as minhas É bonita, é bonita Olha, tirada boa, rapaz A percebeu que virou o leite dela Olha De Bruna De Bruna, não foi? Olha aqui, pessoal Tirada boa, não é não? É, viu? Tudo, assim É tudo Coisa boa aqui De ser servido E sabido Eu tava aqui Me arrodiando, pessoal Sabido É porque eu tive o leite Dela semana passada E ela fica Minha ali Lá vem, ela pra cá Lá vem, ela Lá vem, ela Seu servido Bora lá pro vídeo Pra gente tirar o leite das cabras Vamos fazer um vídeo Tirando o leite das cabras Depois a gente vai fazer um vídeo Só de esperança Mostrando esperança Com as cabezinhas dela, né? E vamos agradecer aí Os inscritos mais uma vez Todo mundo, né? Pera aí que o pessoal Se inscreva aí No meu canal No seu, né? É Correta Olha No canal aí de Alete Dê uma força aí, pessoal Pra gente aí Bater a meta aí, né, Bento? É Eu tenho vontade aí De bater a meta aí Dos cinco mil inscritos Mas vai chegar ali Demais Se Deus quiser E vamos agradecer a Deus aí Mais uma vez Eu quero agradecer aí A você, Bento A Dona Angélica Que vem aí Que tá sempre aí Se tirando a gente Eu agradeço muito Esse pessoal De coração Viu? Tá fazendo o que? Tá filmando aqui Se eu filmar Ela vem atrás de eu Não tem ninguém Como eu filmar ela Ela vem atrás de eu Eu acho que vai ser A última gravação dela Que o senhor vai fazer O cabra vai levá-la, né? Essa vida tá vendida, pessoal Olha Lá vem na saída de novo Ela gosta de aparecer Né, Dona Angélica Mas ela gosta de aparecer Não, porque Fica com o Pega ela Olha Olha aí Agora se você vira Segura ela ali Ela fica lá Mas ela fica no meu pé É carinhosa demais Porque da outra vez Eu tirei o leite dela Não, vamos tirar de novo Meus peitos tá cheio É É bonita demais Saber Bonita, né? Bonita Vamos lá, seus filhos Tirar o leite delas Fazer um vídeo Tirando o leite delas E depois a gente faz Um vídeo de esperança também, né? Com as cabritinhas Vamos fazer um vídeo A gente vai fazer Uns três cabritas aí Dos cinco Que veio lá Bruno Marrone E tem o novo lá Que eu vou ver o nome dele O Vai de novo Contar o senhor Vai fazer os vídeos Dos cabritas aí Pronto, pronto E se alguém se interessar Pessoal Pode entrar em contato aí Que eu agradeço a todos De coração E o senhor filmando E o senhor filmando E o senhor filmando e Dona Angélica filmando Tá igual aquele Não é, Dona Angélica? É porque ela tá filmando Sabida aqui comigo É, depois eu boto até uma Nesse vídeo eu boto até umas imagens Aqui, Angélica Do celular de Angélica filmando Sabida Aqui Vamos lá, né? Fazer os outros vídeos Fazer os outros vídeos Aqui, ó As cabritas já estão esperando ali Vamos lá, pessoal 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 Vamos lá, pessoal